Pessoal, esse aí é o Bernardo, o rapaz que eu tava esperando aí E depois vocês vão entender melhor o porquê dele tá aqui, né, hoje Mas, Bernardo, pode continuar fazendo o seu trabalho aí, viu, meu amigo, com o Bruno Vamos lá, o que a gente vai fazer? Diferentemente dos produtos maiores que a gente usa, né, só normalmente mistura com água pra poder dar o banho nele, certo? Aqui a gente usa que nem produto de crente, a mesma coisa Você não passa shampoo, bota dentro de um balde d'água pra poder passar shampoo em você Então você passa do mesmo jeito que você vai passar em você Tanto shampoo quanto condicionador Condicionador a gente vai esperar cinco minutos pra poder ele agir da maneira correta Do mesmo jeito que a gente usa na gente Então a diferencial da capela é essa, entendeu? É essa situação de que o produto é feito pra usar direto, não pra ser diluído, entendeu? Então a diferença vai dar notoriamente assim que sair Depois você vai ter uma noção Pode esfregar, agora se você quiser jogar um pouquinho de água De água é melhor, né? Não, pode esfregando e aí você joga um pouquinho de água Vai descendo, vai descendo, vai descendo, fica à vontade E a quantidade é assim mesmo, né? Assim mesmo Posso botar atrás? Pode Não tem problema não Aí pessoal, produtos de capela e roça Sergipe vindo com força agora E aí Romualdo? Tá admirando aí, né? Tá vendo aí o trabalho do homem Aí pessoal, espumando muito Começa a jogar água e já começa a dar a diferença Exatamente Agora pode dar banho na tropa com vontade, né? É Tem o pelo dele do mesmo jeito, entendeu? Hidratado, né? Com água Sem secar E cheiroso Na verdade toda a linha deles Não, é topo Fora do comum E aí que eu só experimentei Eu não, né? Voltei pra experimentar na égua Fica o shampoo Ficou top Como é a primeira passada deles A gente faz um pouco mais generoso, entendeu? De uma forma generosa Pra que a pele comece a se adaptar ao produto Com o tempo você vai ver que você não vai precisar passar tanto Entendeu? E ele vai ter o mesmo resultado Mas inicialmente pode passar A intenção na verdade é crina e rabo Mas no caso eu posso aproveitar Pode passar lógico Do mesmo jeito que eu faço Entendeu? Sempre ele vai escorrer aí Então você aproveita sempre pra poder Chitara hoje tá num dia de princesa E aí pessoal Quem vai ficar cheirosa é ela Show de bola pessoal Já deixa o like aí, viu? Se inscreva no canal Quem não é inscrito E aguarde que vem muita novidade boa por aí É necessário Obrigatoriamente você tem que deixar agir Pra que você tenha um resultado adequado A ação do produto, Bernardo É quanto mais tempo melhor ou não? Tem um tempo estabelecido Na verdade não Não é questão de mais tempo melhor Tem um limite de tempo Não por fazer mal nem por nada disso Porque a partir daquele momento ali em diante Que vamos ser 5 minutos A partir de 5 minutos ele não vai fazer mais efeito Vai ser a mesma coisa de você deixar 10, 15, 20 Não vai influenciar Tanto pra shampoo quanto condicionador Não, a gente indica O shampoo é pra fazer a limpeza na verdade Que é a parte inicial do banho E o condicionador é pra terminar de fazer a hidratação Então o shampoo a gente deixa, sei lá, 2 minutinhos rápido Que é o tempo de você ir passando a mão dele todo Passou a mão dele todo Vem pra cá pra frente Vem pra cá pra trás de novo Já pode tirar O condicionador a gente faz com a coisa aqui E espera Show de bola Ô Bernardo Você poderia explicar novamente a questão da cauda aí? Vamos lá A questão de escovar Muita gente começa a escovação por aqui por cima Certo? Normalmente quando a cauda tá embaraçada A tendência de quê? É você vir trazendo de cima pra baixo Chega aqui Ela começa a dar nó Porque o embaraço vem ficar muito mais forte aqui embaixo Entendeu? Então Uma coisa que eu aprendi Com mulher Que a gente começa a escovar aqui De onde? De baixo Vai desembaraçando daqui pra cima Vai subindo, vai subindo, vai subindo Vai subindo até a parte de cá Quando a gente chegar aqui Ela já tá toda desembaraçada Entendeu? Então não corre risco de você vir Fazer aquele acúmulo de novo Exatamente E aí você vai começar a tirar o rabo do cavalo Começar a perder fio no rabo do cavalo Vai começando a ficar feio Entendeu? Então a escovação Tudo isso influencia Tudo isso influencia Pode ter certeza Show de bola pessoal Aí atenção agora Quando vocês forem dar banho Que forem escovar aí A crina, a cauda Tudo direitinho, viu? Show pessoal Bernardo aí tá dando um grau certinho Do mesmo jeito a crina Entendeu? Vai desembaraçar Começa de baixo pra cima Principalmente porque a crina Que a gente gosta de deixar Rapaz Não tem jeito, né? Não, o pessoal Eu tava comenta Muita gente perde crina de cavalo Na verdade Começa a fazer buraco Começa a A crina ficar feia Por questão da escovação Mas nem problema do animal não Às vezes é escovação Sai fazendo e vai tirando No lugar errado Passa a mão aqui Pra você ter noção Já ficando bem Soltinho pessoal Top Produto top Produto top Tem que passar aqui na frente também, viu Bruno? Na franjona dela aí Pessoal, o Bernardo tava comentando aqui sobre a questão de escovação também, viu? Que a escova também faz com que melhore a qualidade do pelo do animal Pra que tenha mais resultado, né? Ele tava fazendo um questionamento a respeito desse escovão aí, ó Que não é o ideal Ele vai mostrar um que ele testou, aprovou, viu em outra propriedade aqui no Sergipe Que inclusive vocês conhecem, tem animais muito bons lá E foi uma visão que ele teve aí, né? Ele viu na experiência em uma outra localidade Comprou a escova e testou, né? E ele disse que realmente traz diferença A gente vai fazer o seguinte Nós vamos secar ela Vamos passar só essa escova Ela toda Sequinha Sabe? Quando terminar Quando terminar A gente vai passar a escova nela Crina e rabo E vocês vão me dizer se tem diferença ou se não tem Beleza Vão acompanhando aí, viu pessoal? Tirando agora o condicionador, pessoal Da Capelli É o neutro, né? Que tá utilizando nela, né? É o cardapelagem Isso aí Cardapelagem, pessoal Tem um tipo aí do produto diferente, viu? Depois a gente vai tá falando mais sobre Falando também sobre o do Stark Também ganhou aí, né? Um kitzinho aí pra ele Topado A tropa agora Tá bem representada, viu? Parceria Capelli Rossi aqui do Sergipe Não vai caminhar não, não vai vestir lá É Isso aí, pessoal Agradecer muito ao Bernardo, né? Pela parceria agora E vem coisa boa por aí, né? Depois a gente explica melhor, pessoal Agora a tropa fica em ordem Pode dar banho com vontade mesmo E o negócio tá ficando bom Show de bola, pessoal Só agradecer mesmo Olha a crina da água Como tá Parece que tá mais soltinha, né? Parece não Tá mais soltinha Show, show, show Galera, agora é a vez do Stark, viu? Olha a situação do bicho, ó Todo melado aí de merda Olha, da baia Rolando, de areia E essa crina Será? Rapaz, a gente tem uma dúvida Será se essa crina é baixa e fica a leisinha? Vamos ver Vamos fazer o teste Vamos fazer o teste Mas é aquele negócio, né, Bernardo? É Contínuo Usa o contínuo, né? Exatamente A gente nota uma pequena diferença Na verdade é uma diferença de brilho E de macia no pelo no primeiro uso Mas você só vai notar O desenvolvimento do animal Da pelagem do animal Hidratação Falta de quebra de fio Alinhamento de fio Tudo isso Com o uso contínuo dele Beleza E a cauda desse bichão aí Que bate no chão, viu? Vai no chão Olha a diferença aqui, ó Tá Eu sei que você é branco Mas você tá muito bonzinho Vai ver essa diferença de cor De coloração Bota aqui pra você ter noção Depois a gente vai ver Bota aqui embaixo, ó Essa aqui é a parte aqui Essa parte mais amarelada, entendeu? Aham Nós vamos deixar ela assim Branquinha A intenção é essa Rapaz, esse negócio aqui O Platinum É tipo aquele negócio Que as mulheres Quando descolora o cabelo Não tem um negócio roxo Rapaz, é como se fosse É como se fosse Shampoo pra mulher loura Entendeu? Aham Pra cabelo claro E tudo mais Eu shampoo pra uma senhorinha De idade Que tem um cabelinho claro Entendeu? Ele dá um Mas tem um nome específico É um produto roxo Que pra quem descolora Vai descolorir o cabelo Uma vez eu descolori a barba Sabe? Tava com a barba grandona Negócio de carnaval, pessoal Aí minha irmã Passa produto, né? Aí ela disse Desmatizador Como é, rapaz? É um negócio assim Pra deixar o pelo branco Porque quando você descolora Fica amarelo Assim, é que nem o início da calda Aí você passa e fica branquinho É, pô Uma resenha da porra Desses negócios aí E agora é a vez do Stark, viu? Vamos acompanhar o processo aí nele também Viu, pessoal? Bora Chama Vamos ver se ele aprendeu Isso é roxo Isso é roxo, pô É o dematizador É o mesmo negócio de mulher mesmo, pô Pra clarear os pelos Volta até embaixo, mano Até aí, aí Isso aí Principalmente nessas pontinhas brancas, né? Essa pontinha que a gente tá preocupado Não se preocupe, não Foi Aqui agora a gente vai enxagando Vou pegar mais um pouco Nessa mina dele Que é muito bom Galera, olha quanto dado, ó Ele tá um alegre, né? Pra quem disse que ia Ia ficar bruto Não, não Eu vou ter a bonzinha, ó Galera Deixa o like aí, viu? Que esse vídeo merece like Merece a sua inscrição Uma verdadeira aula aqui De como dar banho no animal corretamente Iorra, mais uma vez Só pra lembrar, galera Que como os animais estão Começando a entrar No tratamento No tratamento do capele A gente normalmente Na primeira e na segunda passada A gente faz um pouco mais Do que o normal O certo não seria usar Essa quantidade toda Mas como ele tá entrando agora Tá começando Vai adaptar a pelagem Tudo isso A gente dá uma Digamos assim Uma gastada maior No começo Tô entendendo Entendeu? Na hora A questão de Quantas vezes assim Na semana Normalmente Cavalo Um banho Dessa forma A gente dá uma vez por semana Uma vez por semana Caprichada assim Mas toda vez que você passar A trabalhar o animal Você tem que passar uma água nele Entendeu? Pode pegar um pouco Desse shampoo Pode misturar Nessa situação Você pode misturar com água Diluir um pouquinho, né? Pra poder só fazer uma limpeza nele Entendeu? Manter a pele limpa Vai continuar hidratada Do mesmo jeito E uma vez por semana Você dá um banho Porque senão não tem produto Que aguente, né? Toda vez um tratamento desse Geralmente num sábado A gente dá um Uma caprichada maior É Então é o dia Ou sexta Ou sábado Ou quinta Ou segunda Isso aí Um dia na semana Você tem que dar essa caprichada Porque geralmente Às vezes no domingo É o dia que o cara Tira pra dar uma caminhada Com os amigos Aí quer ver o animal Exatamente Já chega no sábado Já dá o grau Ou no domingo De manhãzinha cedinho Já dá o grau nele Bota a cela Isso aí pessoal Vai desfilar Show de bola Vê esse vídeo aqui Aqui é o shampoo Viu pessoal O shampoo É dessa linha aqui Plátio Para pelos claros Isso aí pessoal Shampoo aí Que vai dar força Brilho e proteção Capela e roça Viu pessoal Marca estourada aí Viu No Brasil todo Passando a água Agora pessoal No Stark Isso aí Daqui a pouco É botar o condicionador Aproveitar Que o cavalo Tá molhado Vai tirar bem O produto aí Do shampoo Tirando o excesso Do shampoo Já entra com o condicionador Da mesma linha Plátio E quem cheira é ele Já tá vendo aqui na mar deitada Só passou uma vez No shampoo Quando cheguei No meio do caminho Acondicionadorzão Agora Viu pessoal E agora Você passou certinho Você conseguiu Botar ele Em todos os cantos Da clínica Que é mais fácil Para você espalhar Tá apromado Esse Stark Vai ter que dar Um pouco Vai dar musa É isso Garoto propagando No amarelão Já tá ficando claro Já fica outra cor Vamos deixar ele agir Vou dar uma escolarinha de leve Vamos deixar ele agir Tem que respeitar o Romualdo Trouxe uma aguinha de coco Topada Para a gente Deixa eu filmar aqui Para mostrar o Romualdo E o fenômeno Aqui também Bruno agora Tá tirando aí O condicionador Que foi aplicado No Stark Doce né Romualdo Essa é boa É da larga Mas isso não dura muito Se eu vir aqui Quem mais tá ficando Um pouco escuro O cara tem que ir A favor do sol E a próxima tá livre Pra receber o grau Show de bola pessoal Oi E agora é É de quanto vai Caramba É de quanto vai 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 Tá bom Acho que por carro Fica melhor Por carro do sol Aqui ficou escuro Ok é Pronto É pessoal Deu uma conferida aí Na égua Pra vocês verem Como é que ele tá agora Deixa eu aproximar Tá começando a afinar o pelo Teve muito mais grosso Mas agora ele tá começando A afinar Vamos começar o banho Vamos ver se você aprendeu E eu só comi a você No modo ponto Tá Agora sim E eu só comi a gente Galera Achei um cruzão aí Da capele Neutro Força, brilho e proteção Vamos botar agora Beleza E aí se precisar Quem tem bondada É Aí galera Produtuzão capele Aqui é bom O saco né Não Pra ser sincero A maior parte aí Era passar No mão Porque você consegue Com a mão Você consegue penetrar Mais fácil Pelo dela Então ela entra em tudo Automaticamente E além de limpar Ele já vai retirando Pelo bolo Entendeu? Então já facilita Pode passar com saco Tem muito animal Não dá pra ficar Passando com a boca Pode passar com saco Não tem problema nenhum Mas a intenção aqui É que você venha Com a mão E passe em tudo Do mesmo jeito Que você faz Lembre que o produto Da capele É como se você Tivesse usado em você Entendeu? Então você tem que passar Da mesma forma Que você passa em você Pode passar Mas ela vai passar Toda Tem corrente Passando ela tudo Essa aqui Da outra Vamos conferindo aí Viu pessoal Vai deixando aquele Likezão maroto Pra ajudar O YouTube A reconhecer Que esse vídeo é bom E recomende ele Pra mais pessoas Viu? Olha aqui Um pouquinho saco É isso Como é que está ali A coisa Agora está passando ela tudo Agora está passando ela tudo E aí Vamos ver se ela não tem A gente falou, caramba, já saiu, velho, na primeira rodada